Boa noite, está no ar o Notícias de Brusque, aqui na tela da Record News, desta quinta-feira, 16 de junho. E começando o nosso telejornal, vamos falar sobre o Clube de Caça e Tira Araújo Brusque, o mais antigo da América Latina, que neste 2016 completa 150 anos com uma grande festividade que foi apresentada à imprensa na noite de ontem. No dia 14 de julho, o Clube de Caça e Tira Araújo Brusque completa 150 anos de fundação. E para celebrar essa história, uma programação está sendo organizada. Na noite desta quarta-feira, um coquetel para convidados e imprensa lançou oficialmente as festividades de aniversário. Eu acho que é um momento muito marcante, esse momento onde nós estamos lançando oficialmente a Kleinesdeutfest, uma pequena festa alemã, onde essa festa vai acontecer no dia 9 de julho, onde estaremos comemorando os 150 anos de fundação do Caça e Tira Araújo Brusque. O Caça e Tira hoje, ele representa a história de Brusque, praticamente, corre paralela entre o Caça e Tira e a história de Brusque. Porque aqui, muitas coisas aconteceram até os idos dos anos 50. O Caça e Tira era, digamos, o polarizador das atividades esportivas sociais de nossa cidade. E aí, a partir desse momento, o Caça e Tira também começou a passar por transformação e conseguiu chegar nos seus 150 anos forte e vigoroso. Vicente Kohler, 68 anos atirador e fazendo parte da história do clube Caça e Tira Araújo Brusque. Seu Vicente, nós conversávamos um pouquinho antes de gravar a entrevista que o senhor está, desde 1955, 56, fazendo parte aqui no Caça e Tira, e já era atirador, já entrou, já veio para o clube sendo atirador. Poder fazer parte, 10, 150 anos de história aqui do Caça e Tira, o que significa isso? O que o senhor sente nesse momento? Bom, para mim é uma satisfação, uma honra isso aí, sabe? Porque eu segui a carreira do meu pai. Meu pai foi um dos 11 fundadores da Sociedade Recreativa Guabirubense, na Guabiruba, né? E meu pai teve 10 filhos, 3 mulheres e 7 homens. Aí, dos homens, só eu segui a carreira dele de atirador, né? Então, para mim, é uma satisfação. Como eu também faço parte, o único, não, mais dois, tem mais dois vivos aqui de Brusque, da integração que nós temos com o Campo Bom Rio Grande do Sul. Vai fazer ano que vem, 50 anos, nós fomos para lá a primeira vez disputando com um intercâmbio interestadual com o Rio Grande do Sul, pessoal de Campo Bom. A festa de comemoração dos 150 anos do Clube Cacetiro Araújo Brusque irá acontecer no dia 9 de julho, nas dependências do clube. E os ingressos já estão à venda a partir de hoje, na Secretaria da Entidade. Está aí as festividades do nosso Clube de Cacetiro, né? 150 anos, vai ter uma grande festa aí, um clube que cresceu junto com a cidade de Brusque. Vamos trazer agora uma reportagem aqui no Notícias de Brusque sobre a estação de tratamento de efluentes, que fica localizada lá no bairro Steffen. Essa estação, ela trata atualmente o esgoto produzido por várias empresas aqui da cidade, mas já está preparada para tratar o esgoto doméstico. Atualmente, Brusque não tem uma residência, um comércio sequer com esgoto doméstico tratado. Confira a reportagem. Uma das principais discussões para o futuro de Brusque é o tratamento do esgoto sanitário. E desde 1996, a cidade dispõe de uma estação pronta para realizar esse trabalho, mas a ligação com a rede instalada em boa parte da cidade, desde então, está paralisada. A Rio Vivo, mesmo atendendo ao tratamento de efluentes para mais de 200 empresas na região, tem capacidade para que o tratamento do esgoto em toda a cidade aconteça. A nossa proposta para o município de Brusque é justamente tentar utilizar essa infraestrutura existente da nossa rede coletora, que já possui as elevatórias com capacidade para trazer o esgoto de todo o centro da cidade. Esse esgoto gerado no centro, ele representa 30% do volume gerado na cidade. Então, é um volume muito representativo e se a gente conseguisse, em curto prazo de tempo, imediatamente tratar esse volume, nós já daríamos um salto de qualidade na questão ambiental para o município. Hoje, 100% desse esgoto vai para o rio, acaba indo para o rio Itajaí e nós temos a capacidade para fazer o tratamento. Então, é um crime não utilizar esse investimento que já foi feito. Além do que, também existe uma rede que foi feita na década de 90, que cruza todo o centro da cidade, uma rede sanitária, que poderia ser parte dela, lógico, utilizada para fazer interligação nessa rede industrial que já é existente no município. Inclusive, há algumas semanas, uma equipe técnica da prefeitura esteve conhecendo a estrutura para entender como funcionaria a instalação e o trabalho que pode ser realizado pela empresa na cidade em que ela mantém sua base. Foi montada uma comissão, há um mês atrás, mais ou menos, foi montada uma comissão, foi elaborado o decreto e houve, há duas semanas atrás, uma visita dessa comissão para justamente avaliar tecnicamente a capacidade de tratamento dessa estação de tratamento no sentido de recomendar à prefeitura que se utilize esse equipamento que está instalado aqui na cidade. Então, o próximo passo que nós vemos no sentido de iniciar o tratamento imediatamente do tratamento do esgoto é justamente analisar essa comissão que foi formada, apresentar ou aparecer à procuradoria do município para que seja possível a prefeitura tomar uma decisão com base em argumentos técnicos. Com uma estação pronta há duas décadas e boa parte da interligação já realizada, a operação do tratamento de esgoto de fato não demoraria. Até mesmo o investimento para que a estação começasse o trabalho seria muito menor do que se iniciar o processo do zero, onde leva-se um bom tempo com licenças ambientais. Essa situação também influenciaria no valor da tarifa de esgoto, comparado com o que é feito em outras cidades. O nosso argumento é justamente esse, o investimento já foi feito. Se for feito um novo investimento, esse custo da nova construção de uma nova estação de tratamento, de uma nova rede, de uma duplicidade de obras, vai acabar tendo que ser repassado em tarifa. E quem acaba no fundo arcando com isso são os usuários. Você veja, em outros municípios, aqui na nossa região, onde foram necessários executar 100% das obras, a estação de tratamento, toda a rede de coleta, a tarifa do esgoto representa 100%, às vezes mais que 100% a tarifa de água. Aqui em Brusque, a gente está avaliando no máximo 80% a tarifa de água, considerando ainda que Brusque tem uma das tarifas de água mais baixas da região. Enquanto isso, na briga política aqui da cidade, o presidente da Câmara, Roberto Prudêncio, enviou nota oficial à imprensa no começo da noite de ontem, rebatendo as acusações do procurador-geral do município, Mário Mesquita. Na nota, ele diz que não tem conhecimento nenhum do sumiço dos documentos na Secretaria de Comunicação e também da Procuradoria, e que determinou a troca das fechaduras do gabinete por questões de segurança. Ele também alega que comunicou, ou tentou se comunicar com o prefeito José Luiz Cunha e com o procurador-geral, a fim de tentar fazer uma transmissão de cargo na noite de sexta-feira. É bom lembrar que no domingo, uma liminar no Tribunal de Justiça acabou devolvendo o governo da cidade para José Luiz Cunha. Ação essa que está agora na capital do Estado, aguardando aí uma decisão por parte do colegiado. E essas foram as informações do Notícias de Brusque, edição desta quinta-feira. Nós voltamos amanhã às 20h com mais notícias para você ligado aqui na tela da Record News. Um grande abraço, uma excelente noite e até amanhã. Um grande abraço, 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 Obrigado.